Essa fumaça sobe, ela me liga, avisa que não tá afim de ficar no tédio Só quer colar na água, quer fazer seu fodeção Olhando na sacola, só que me engana, isso me agrae Trânsito no gás e graça, a marca branca perde mais Só consigo explicar o que ela faz, não tem como explicar Ela é gostosa demais Você to ando pra trás, não vale não nada É se te instigar, eu amo dela pelada Ela se ama e se dá Gostosa é demais Você to ando pra trás, não vale não nada Ela se ama e se dá Ela se ama e se dá Ela se ama e se dá